De um porto perdido, um dia partiu, meu amor perdido, quem será que o viu? Eu conto a quem passa, levou-te o mar, há festa na praça, já não sei dançar, Mas à noite, há vozes aqui, são de longe, tão longe, e falam de ti. Um porto perdido, um dia encontrou, Meu amor perdido, que sempre voltou, eu conto a quem passa, a vida no mar, Já cantam na praça, e vamos dançar, mas à noite, há vozes aqui, São de longe, tão longe, e chamam por ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.